Seguinte gente, tamo aqui no Bloxfruits e cara, hoje eu to muito feliz, onde finalmente a gente vai tá pegando o level max. E gente, tipo assim, eu vou tá pegando o level max, porém mano, ainda vai tá faltando muita coisa pra mim pegar. Olha, de espadas, falta 6 espadas pra gente ter todas as espadas do jogo. Atualmente a gente tá com 30. E gente, eu até anotei num bloco de notas as espadas que tá faltando pra mim pegar. Que no caso lá no segundo Cia tá faltando a gente pegar a Coco e a Poli V2. Na verdade, a Poli V2 a gente consegue pegar no Cia 2 ou no Cia 3, tanto faz. Porque pra gente tá pegando a Poli V2, eu preciso tá despertando toda a relâmpago e fazer uma última raid pra tá comprando a Poli V2. Eu acho que é isso, então mais pra frente a gente vai tá despertando a nossa relâmpago. Agora no Cia 3 tá faltando pra gente o Gancho Gêmeos do Capitão Elefante, a espada da Big Mom, que é a espada companheira. E também tá faltando a Dagra Negra, que no caso é a Mini Ouro. E também eu anotei aqui ó, Game Pass Lâmina Negra, que no caso é a Yoro. Que eu ainda vou tá vendo se eu vou tá comprando ou não. Mas hoje eu acho que a gente consegue tá pegando duas espadas, galera. Que no caso são a Gancho Gêmeos e a espada da Big Mom. Dá pra gente pegar hoje tranquilo. A Mini Ouro eu já era pra ter pegado, inclusive eu tô demorando muito pra pegar ela. Mas eu acho que eu vou tirar um dia exclusivo pra mim atrás da Mini Ouro. Até porque a gente vai ter que enfrentar vários Hippie Indra. Ou a gente só vai precisar enfrentar um e tá pegando ela. Mas aí a gente tem que tá com muita sorte. A questão da espada Coco, eu tô pensando em pegar ela, galera. Quando a gente for atrás da raça Ciborgue. Porque pra tá pegando a raça Ciborgue, a gente vai precisar fazer Raiz de Lau. Então pra tá pegando ela, eu vou tá deixando pra quando a gente for da raça Ciborgue. Então é basicamente essas espadas que faltam pra gente. Ah, e deixa eu tá mostrando outra coisa aqui pra vocês, aqui em itens. A nossa Curse Dual Katana tá com 600 de maestria. A nossa TTK que a gente pegou recentemente também tá com 600 de maestria. E agora, galera, eu tô pensando em hoje o Paca Nossa Force. Até porque ela tá com maestria 1. Então eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou até até equipando aqui ela. Mano, ela é gigante, velho. Mas ela é muito bonita, dá uma olhada nisso. Enfim, gente. A primeira coisa que a gente vai tá fazendo antes da gente começar a farmar pro level max. Igual eu falei pra vocês. Hoje, dá pra gente pegar o Gancho Gêmeos. Inclusive, cadê o Capitão Elefante? Ah tá, ele tá escondido aqui atrás da árvore. Eu até vou pegar aqui a missão dele pra gente ganhar mais Belly. Eu tô com 19 milhões de Belly. Porém, a gente vai tá gastando muito pra tá pegando o Haki da Observação V2. A gente tá quase pegando ele. Acho que faltam umas mil desviadas só pra gente tá pegando ele. Então vamos lá, galera. Vamos tá enfrentando aqui o Capitão Elefante. Vamos tá derrotando ele pra ver se a gente vai conseguir de primeira tá pegando o Gancho Gêmeos. É bom também, galera, a gente derrotando ele. A gente vai ganhar muita maestria. E a nossa maestria da nossa Force Sagrada tá em 1. Então eu acredito que aqui a gente vai upar pra maestria 100. Derrotando ele, a gente vai lá derrotar Big Mom. Porque esse servidor aqui, galera, eu abri ele antes, entendeu? Aí ele tá aberto acho que mais de uma hora. Quase duas horas, galera, que esse servidor aqui tá aberto. E, mano, eu tô quase sendo derrotado. Nem percebi nisso, velho. Como assim, velho? Nossa, galera, como é que eu perdi tanto... Mano, como que eu vou ser derrotado? Cara, que isso? Como é que o Capitão Elefante tá tirando tanta vida assim de mim, velho? Acho que eu vou ser derrotado agora, galera, que ele vai usar o alcoador dele. Ai, mano, 600 de vida. Pera. Cara, galera, eu não entendi, velho. Sempre quando eu vim derrotar aqui o Capitão Elefante, eu não perdi esse tanto de vida. E agora? Por que que eu tô perdendo esse tanto de vida, cara? Que estranho, né, galera? Mano, eu tô achando isso muito estranho. Por que que eu tô perdendo tanta vida enfrentando ele? E sempre quando eu vim enfrentar ele, eu ficava com pelo menos metade da vida. Mas como vocês podem ver, eu tô quase sendo derrotado, cara. Galera, ele tá com muita pouca vida, então... Eu não vou pegar o Godilmer, eu vou ficar com a foice na mão mesmo. A gente tá quase derrotando, mas eu também tô quase sendo derrotado. Pera. Boa, galera. GG e... É, não dropou e... Mano, aconteceu um bug aqui, eu vou ficar preso, mas já voltou ao normal. E vamos ver quantos de maestria a gente upou aqui na nossa foice sagrada, deixa eu tá vendo. É, galera, foi o que eu falei, a gente conseguiu upar 125 de maestria. Deu pra gente upar bastante, porém a gente não liberou nem o primeiro ataque, que é no 150 de maestria. E agora, eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá equipando aqui a nossa portal. E a gente vai tá vindo aqui pra Wisecreenland, beleza? A Big Mon tá spawnada. Eu vou tá aqui pegando a missão dela pra gente ganhar mais Belly. A gente ganha nessa missão 30 mil de Belly, mas como eu tenho de X-Money, a gente vai tá ganhando 60 mil. É muita coisa. E vocês viram, né, que ele não dropou o Gancho Gêmeos. Então, depois que eu tô enfrentando a Big Mon, eu vou tá trocando de servidor. Então, bora enfrentar aqui a Big Mon. Mas, eu já tava esquecendo, né? Primeiro a gente precisa equipar a nossa Buda. E, galera, a gente vai tá pegando o Level Max, porém, mano, tem muita coisa pra mim fazer, sério. Tem muita coisa mesmo. Eu preciso despertar as frutas. Eu preciso atrás das raças, que eu não tenho nem V2, nem V3. Também tem a nossa Minc, né? A nossa Minc tá V4, porém ela só tem uma engrenagem. Eu preciso tá fazendo trial pra completar todas as engrenagens. Então, mano, tem muita coisa pra gente fazer ainda. Também tem a capa do Barba Negra, que eu quero tá pegando. Eu nunca tive a capa do Barba Negra. Talvez seja a primeira vez que eu vou tá ganhando ela. Mas, vocês sabem que é muito difícil tá ganhando a capa, né? Até porque acho que é 2% de chance. Na verdade, acho que é 1%. Por isso que é muito difícil. Galera, dá uma olhada nisso. Olha, eu enfrentando o Capitão Elefante, eu perdi muita vida. E agora, enfrentando a Big Mom, eu não tô perdendo quase nada de vida. E olha que a Big Mom é muito forte. Que estranho, né, gente? Eu acho que eu devia ter feito alguma coisa errada, porque eu tava perdendo muita vida. Mas, enfim, a gente tá quase derrotando ela. E eu tô sentindo que a gente vai conseguir ganhar essa espada de primeira. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de PvP? Porque, tipo assim, depois que eu tá pegando tudo do jogo... Com certeza, eu acho que eu vou começar a treinar PvP, né? Mas, pera que a gente tá quase derrotando ela. Deixa eu tá derrotando ela aqui agora. Vamos ver quantas maestrias a gente vai subir. E a galera não dropou. Porém, a gente conseguiu muita maestria. E foi... Será que vai pra 200 de maestria? Não. Só furou pra 172. E agora, eu vou tá equipando aqui a Portal de novo. E eu vou tá voltando lá pra mansão. Porque eu vou tá trocando servidor em servidor. Vou ficar enfrentando o Capitão Elefante. Até ele dropar esses ganchos germes. Então, já bora procurar aqui outro servidor. Mano, finalmente! Galera, finalmente a gente conseguiu tá pegando aqui nossa primeira espada. Que era a espada companheira. E, velho, sério. Mano, eu tô muito cansado, cara. Porque, tipo assim, galera, vocês não sabem a dificuldade que é de achar a Big Mom spawnada e o Capitão Elefante, mano. Cara, isso aqui demorou muito. E eu só peguei a espada companheira. Eu ainda não peguei o gancho germes, como vocês podem ver. E tá muito difícil, galera. Que isso, velho? Sério. Tá muito difícil mesmo, mano. Mas, enfim. Até que, enfim, a gente conseguiu tá pegando uma das espadas que a gente queria. Que era a espada companheira. E agora, só falta pegar o gancho germes. Eu vou tá equipando aqui a nossa Portal. Porque eu vou lá pra mansão da tartaruga. Pra ver se o Capitão Elefante tá spawnado. Deixa eu ver aqui pra mansão da tartaruga. E agora a gente segue nessa direção. Ver se ele tá spawnado. E... Tá. Ele não tá spawnado. Então, eu vou ter que trocar de servidor de novo. Ai, cara. Até que, enfim. Até que, enfim. Meu Deus, velho. Até que, enfim, dropou essa espada. Mano, eu achei que a minha conta tava bugada, galera. Porque não tava dropando de jeito nenhum, mano. Nossa. Mano, eu vou chorar. Sério. Deu mó vontade de chorar agora, galera. Porque, tipo assim. Tava muito difícil. Sério. De verdade. Eu achei que tava dando algum problema. Eu achei que a minha conta tava com algum problema. Porque, galera. Vocês não tem noção. Galera, sério. Eu perdi muito tempo só trocando servidor. Cara. Eu fiquei mais de uma hora pra tá pegando esses ganchos gêmeos. E até que, enfim. A gente conseguiu, cara. Mano, sério. Isso aqui foi muito difícil, velho. Mas, até que, enfim. A gente conseguiu. Então, deixa eu tá equipando aqui agora a nossa CDK. Galera. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu só vou equipar aqui a Porto rapidinho. E a gente vai vir aqui pro Porto. O que eu quero é tá melhorando as minhas espadas. Primeiro, eu vou tá melhorando aqui a CDK. Eu acho que eu tenho os itens. GG, galera. Eu tenho os itens. Então, bora tá melhorando aqui. Vai aumentar mais 7% de dano na nossa CDK. Então, bora clicar aqui em Criar. E GG, galera. Alguma melhorada pra grau. Mas, no caso, é a nossa espada. Tá bom? E agora, a gente vai melhorar a nossa TTK, galera. Então, vamos conversar aqui com o fejeiro. Eu acho que eu também tenho os itens necessários que precisa. Sim, galera. 5 escamas de dragão. 20 gota mística. E couro. Então, vamos clicar aqui em Criar também. E GG, galera. E agora, aqui no nosso inventário. Eu fico com essa estrelinha do lado da espada. Fica muito bonito, inclusive. Será que eu consigo melhorar a minha face também? Vamos ver aqui se eu tenho os itens necessários pra isso. Vou clicar aqui em espada. Mano, como assim? A gente precisa de 800 ossos pra tá melhorando? Galera, é muito osso, mano. É 800 ossos e eu só tenho 200. Então, depois eu vou tá farmando osso, eu acho. E agora, gente. A gente vai vir aqui pra terra do chocolate. Porque é aqui que a gente tá upando. Falta só 35 levels pra gente tá saindo dessa ilha. E finalmente tá indo pra última ilha, galera. Na última ilha, a gente só precisa upar 50 levels. Eu acho que eu já tô aqui na última missão. Sim, galera. A gente já tá na última missão. Então, eu já vou tá equipando aqui a Buda. Ah, não sei se vocês perceberam. Se a minha verse tá diferente ou não tá. Mas, enfim, mano. É porque, cara. Eu tô muito cansado. Eu tô com muito sono. Mas, mesmo assim, eu tô aqui gravando pra vocês. E eu quero tá pegando o level max hoje. Então, é. Mesmo cansadinho, eu vou tá pegando o level max hoje. Tá bom? Então, é isso, gente. Agora, a gente vai precisar aqui ficar farmando. E, pelo jeito, os NPCs demoram muito pra renascer. Olha isso. Eu já derrotei todo mundo. E agora, a gente tem que ficar esperando eles renascer. Mano, desse jeito, eu vou dormir aqui, cara. Não é possível. Só foi falar que eles renasceram. Agora, eu preciso derrotar mais três pra completar essa missão. A gente vai tá ganhando 120... Nossa, eu tô esquecendo de uma coisa, galera. Deixa eu botar aqui um código dobro de XP pra gente upar mais rápido. Pronto, gente. Já consegui colocar aqui o código dobro de XP. Agora, a gente vai upar muito mais rápido. Eu só preciso derrotar esses três últimos NPCs aqui. E a gente vai subir agora de dois em dois level. Então, isso vai facilitar muito. E, galera. Tipo, mano. Eu quero muito me tornar um Bald Hunter. Mas, primeiro. A gente precisa ter todos os itens do jogo. Todas as frutas despertadas. Pra depois, a gente começar a pensar em PVP. Eu comecei a acompanhar PVP faz muito pouco tempo. Mas, cara. Eu gostei muito. Então, depois que a gente tá pegando todos os itens do jogo. Ou, talvez, antes. Eu posso estar trazendo um vídeo jogando PVP. O que vocês acham? E, tipo. Uma coisa que eu tô querendo muito no momento. É tá botando todas as nossas espadas em 600 de maestria. Que, no caso. Por enquanto. Eu só tenho duas em 600 de maestria. Que é a nossa CDK. E a nossa TTK. E, talvez, hoje. Eu vou estar botando a Force em 600 de maestria. Lógico que isso vai demorar muito. Pra botar todas as espadas em 600 de maestria. Mas, tem, galera. Todas as espadas em 600 de maestria. Até as primeiras espadas do jogo. Que, no caso, são essas daqui, mano. Katana dupla e katana. Com 600 de maestria. Mano. Isso aqui vai demorar muito. Mas, eu sei que algum dia a gente vai conseguir. E, galera. A minha internet caiu bem. Quando o Bald Hunter veio me atacar, cara. Olha isso, velho. Não tá funcionando nenhum ataque. Ah. Não acredito, galera. Olha isso. Não funciona nenhum ataque. É. Minha internet caiu, velho. E, galera. Eu acabei de logar. E, tipo assim. Meu jogo tá em inglês. Como vocês podem ver. E, tipo assim. Era pra aparecer uma mensagem que eu perdi. Balt. Mas, tipo. Não apareceu essa mensagem pra mim. Então, eu acho que a gente não perdeu nada, galera. E isso que a gente tava em combate. E tava escrito que... E tava escrito pra mim tomar cuidado com o Balt. E eu acabei de logar. E não apareceu nada que a gente foi penalizado. Mas, então, é isso, gente. Assim que eu tá pegando o level 2400. Eu volto com vocês. Gente, finalmente a gente vai sair dessa ilha. E, cara. A gente até desbloqueou um novo título. Chegloris. E, agora. A gente vai pra última ilha. Então, deixa eu tá vindo pra cá. Vamos ser rápido. Porque, mano. Falta muito pouco, galera. Só falta 50 levels pra gente tá pegando o level máximo. Agora. A ilha que a gente vai upar vai ser essa ilha aqui. Tá bom. Ela é uma ilha de Natal. Então, deixa eu achar que... Não. Esse aqui é o NPC de onde a gente salva esse spawn. Cadê o NPC que a gente pega a missão? Aqui, galera. Mano, eu tô muito ansioso. Vamos pegar aqui a missão rápida. A gente tem que derrotar... Candy Pirate. Candy Pirate. Tá. São esses aqui. Então, deixa eu tá virando o Buda aqui. Inclusive, já já a gente vai liberar a última skill aqui da Forza Sagrada. Ai, mano. Tô nem acreditando, galera. Sério. Falta muito pouco, mano. Deixa eu ver aqui se vai dar certo essa estratégia. Eu vou juntar esses seis NPC aqui. Aí, eu vou ficar aqui em cima batendo neles. Deixa eu ver se a Forza se leva pra frente. Não, galera. Minha estratégia vai ser essa. Eu vou juntar os seis. Aí, eu só vou ficar aqui em cima batendo neles. Mas, se bem que eu tenho que derrotar oito nessa missão. Aí, vai faltar ainda dois pra me derrotar. E esse aqui, ele ficou parado na árvore. Não sei porquê. Mas, enfim. Bora tá derrotando ele aqui. O único problema, galera. É que eu vou ficar muito tempo parado aqui esperando. Ou eu posso dar uma volta na ilha inteira e ficar farmando maestria. Cara, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, galera. Eu vou ficar dando volta na ilha inteira pra gente farmar muita maestria. Porque, olha isso, mano. Tá demorando muito pra esses NPCs respawnar. Olha, só fui eu falar que eles respawnaram. Então, mano. Então, não vamos perder tempo. Bora derrotar logo esse aqui. Eu vou tá completando a missão agora. Aí, já vamos voltar rápido aqui. Nossa, galera. Mano, a gente tá upando muito rápido. Tá faltando muito pouco. Vai pro level máximo. Então, é isso, gente. Bora continuar upando aqui. Que já, já a gente vai tá pegando o level máximo. Galera, a gente acabou de trocar de missão e... Ai, eu cliquei sem querer pra tá virando V4. Mas tá bom. Agora, os NPCs que a gente tem que derrotar são o Snow Demor. Vamos tá confirmando aqui. Irmão, dá uma olhada nisso. A nossa força já tá com quase 400 de maestria. Porque eu fiz o que eu falei pra vocês. Como aqueles NPCs demoram muito pra renascer, eu fiquei dando volta na ilha inteira formando maestria. Agora, as NPCs que a gente tem que derrotar são esses daqui. Então, mano, bora continuar porque só falta 25 level pra gente tá pegando o level max. Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. É, galera. Finalmente vai chegar a hora, mano. Olha o nosso level. 2.449. E falta eu derrotar mais dois NPCs. Então, mano, bora derrotar esses dois NPCs porque finalmente a gente vai tá pegando o level max. Então, pera. Deixa eu derrotar esses dois NPCs aí. GG, galera. A gente conseguiu, mano. Olha isso, gente. 2.450 max. Cara, até que enfim a gente conseguiu tá pegando o level max. Segunda vez que eu pego o level max. Pra quem não sabe, antes eu era mobile, mas eu migrei para o PC. Decidi tá criando uma nova série pra mim aprender a jogar melhor aqui no PC. E como eu falei pra vocês, essa conta aqui vai se tornar a minha principal. Na verdade, já se tornou. Então, é por isso que eu quero deixar ela muito forte. E agora, galera, esses 264 pontos a gente vai tá botando aqui em espada. E, mano, olha isso. GG demais, velho. Agora todos os nossos pontos ficou max. Isso é muito bom. Antes a gente tava sofrendo muito porque a gente não tinha ainda os pontos no máximo. E olha, só lembrando pra vocês que, cara, não acaba por aqui, tá bom? Até porque ainda tem... Nossa, galera. Tem muita coisa pra gente fazer. Sério. Tem muita coisa pra gente fazer mesmo. Mas, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu. E até o próximo vídeo.